Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. Infelizmente, trazemos uma triste notícia que acaba de ser confirmada, a pior notícia. Morre, com apenas 32 anos, um querido ator e a Globo acaba de confirmar. E já vamos te contar tudo. Só um recadinho rápido antes. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Isso é muito importante para nosso trabalho e somos muito gratos por sua ajuda. Pois é gente, infelizmente, acaba de chegar a triste notícia, a pior notícia, sobre o falecimento de um querido ator e também influencer. Acaba de ser confirmada essa notícia pelo portal de notícias da Globo. Tristemente, muito abalado, o pai do ator revelou que seu filho, de apenas 32 anos, estava com Covid e, infelizmente, perdeu a vida em decorrência das complicações dessa terrível doença. O ator, que infelizmente perdeu a vida para essa enfermidade, é muito conhecida em Goiânia. Estamos falando de Newton Moreira, de apenas 32 anos, ator, influencer e modelo. Ele conta com mais de 34 mil seguidores nas redes sociais. Seu pai ainda revela que ele teve Covid por três vezes, mas que da última vez, desenvolveu uma anemia e pneumonia aguda. A família está profundamente abalada e amigos e colegas de trabalho prestam condolências. Nossos mais sinceros sentimentos.